Já fiz de tudo Foi tudo em vão Quanto mais ausente de ti Mais palpita meu coração Queria eu unir meus lábios Nos lábios teus com toda a dor Afogar-te neste beijo Confleneci Sentirei meu peito O teu calor Tu vives nos meus olhos Vives nos meus sonhos Tu moras em minha alma Em todo o meu viver Tu és o meu eu Mora em meu pensamento Tu és o amor mais profundo De ti não consigo esquecer Já fiz de tudo Quanto para esquecer-te Mas não consigo Foi tudo em vão Quanto mais ausente de ti Mais palpita meu coração Queria eu Queria eu unir meus lábios Nos lábios teus Com toda a dor Afogar-te neste beijo Com flene Com fleneci Com fleneci Sentirei meu peito O teu calor O teu calor Tu vives nos meus olhos Tu vives Vives nos meus sonhos Tu moras em minha alma Em todo o meu viver Tu és o meu eu Mora em meu pensamento Tu és o amor mais profundo De ti não consigo esquecer Tu és o amor mais profundo 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 Tu és o amor mais profundo